Oi pessoal, espero que estejam todos bem, todos com saúde. Eu sou o Lucas Cassales, roteirista e diretor, e venho convidar vocês para a dica de hoje, que é justamente o filme que eu tenho prazer em dirigir, que se chama Disforia, que já está disponível nas plataformas digitais, mas hoje, dia 22, quarta-feira, entra no catálogo da Amazon Prime Video. Então é mais uma opção pra vocês verem o filme, um filme feito aqui no Rio Grande do Sul, por uma equipe basicamente gaúcha. Olha só vocês dois aqui. E a avó dela também. Tua mãe? Sogra. Ela me ajuda a cuidar da Sofia desde que a minha mulher morreu. Como ela morreu? No parto. O filme é um suspense psicológico que retrata o pesadelo do Dário numa jornada de autodescobrimento sobre suas culpas, suas cicatrizes, sobre suas dores. E é tudo construído de uma maneira muito atmosférica, muito instigante. Então espero que vocês entrem nessa viagem. O filme também tem uma curiosidade meio trágica pra nós, porque ele estreou justamente na quinta-feira, 12 de março, que foi um dia antes de muitos cinemas começarem a fechar devido à pandemia. E claro que deveriam ter fechado realmente, não tinha outra alternativa. Mas naquele momento a gente também perdeu um pouco a oportunidade de ter o retorno do público em relação às exibições comerciais. Então é uma chance de estar com vocês agora e receber o feedback de todo mundo. O lançamento está sendo promovido pela nossa Filmes, a distribuidora do filme. Então nós temos alguns eventos bem bacanas também pra divulgar esse lançamento na Amazon. Os primeiros deles são os webinários, são seminários virtuais sobre diferentes áreas de atuação do filme. Então nós temos hoje ainda a uma e meia, sempre a uma e meia, um webinário sobre direção de arte. Amanhã um webinário sobre produção. E sexta-feira, dia 24, um webinário sobre direção e existência de direção. Então quem quiser ter mais informações, acessa o Instagram da Lança Filmes, ou o Instagram do Disforia, arroba Lança Filmes, arroba Filme Disforia, arroba Sofá Verde Filmes. E hoje, quarta-feira, nós temos uma live especial também de lançamento, no qual eu vou estar lá com vários atores, o Rafael Sigi, protagonista, a Juliana Volcker, vou estar com a Isabela Lima também, a atriz Mirim, vou estar com a Mariana Miller, a produtora do filme, e tudo com mediação da Juliana Costa, que é crítica de cinema aqui de Porto Alegre. Então, também, se vocês quiserem ver, hoje, às sete da noite, nas redes da Lança Filmes. Espero que fiquem todos bem, e um abraço.